Está escuro A luz não quer entrar E aqui dentro Não está nada perdido Não precisas de procurar E é tarde Ou talvez não Não interessa Vamos só estar dividir uma canção Ficas-me tão bem Enfeitas os meus dias Se precisas de alguém Para compor o teu céu Deixa-me ser eu Deixa-me ser eu Não se ouve um som Além da lua no breu E ainda bem Não preciso de nada Que afaste o meu mundo Do teu E o que dizes A explorar o divã A perdermos o tempo Como vamos fazer hoje As memórias De amanhã Ficas-me tão bem Enfeitas os meus dias Se precisas de alguém Para compor o teu céu Deixa-me ser eu Deixa-me ser eu Deixa-me ser eu Tão bem Ficas-me tão bem Ficas-me tão bem Uuuuuuuu Desliga E deixa anoitecer Eu não estou para ninguém O meu tempo é teu Faz dele o que te apetecer Está escuro A luz não quer entrar E aqui dentro Não está nada perdido Vamos nos encontrar Ficas-me tão bem Enfeitas os meus dias Se precisas de alguém Para compor o teu céu Deixa-me ser eu 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 Deixa-me ser eu